Olá, vamos dar sequência ao nosso curso de Flash, a 23ª aula, a 1ª da unidade 4, do nosso 4º módulo e nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre funções, como trabalhar com funções dentro do ActionScript nós vamos utilizar essas funções desde essa aula até a última aula do último curso de Flash que eu vou passar para vocês, no módulo avançado então vamos entrar aqui no painel de ações, eu vou já com o botão direito aqui na camada ações, eu deixei preparado aqui alguns temas explicativos aqui dos tipos de funções que nós vamos trabalhar aqui nessa videoaula então vamos lá, tem dois tipos de funções que nós vamos começar trabalhando que é de execução e função de retorno, então é bem simples de determinar, de definir essas funções a função de retorno, como o próprio nome fala, ela nos retorna um valor, uma situação e a função de execução que é que nós vamos utilizar nessa, vou até apagar aqui esse comentário da função de retorno a função de execução, ela opera uma ação, ela cria uma ação, isso vai fazer algo aqui para a gente no nosso objeto ainda continuando com esse layout aqui da vaquinha, eu vou utilizar uma função de execução para executar algumas ações relacionadas ali ao meu movie clip, a vaquinha, assim como nós estávamos fazendo nas videoaulas passadas, só que nós vamos executar aquelas ações dentro de uma função vamos começar aqui para que vocês possam interpretar melhor eu vou colocar aqui o parâmetro function, opa, faltou o m aqui assim como para criar uma variável eu tinha que criar lá o var para criar uma função também eu tenho que colocar aí o function e ela tem algumas opções, como por exemplo a primeira, o nome eu vou colocar aqui um nome, por exemplo, mover vaca esse nome aqui, eu coloquei por exemplo a segunda palavra com letra maiúscula e a primeira um verbo aqui no infinitivo isso é uma boa prática para estar fazendo com as ações isso não é padrão, eu gosto sempre de dar nome de ações e é muito comum a gente ver no ActionScript ações feitas nessa estrutura, o primeiro nome aqui no caso, quando for fazer uma ação vai ser um verbo ali nós vamos colocar ele no infinitivo e a segunda palavra sempre iniciando com letra maiúscula então é bom estar colocando dessa forma, dessa estrutura a nossa ação vou abrir e fechar parênteses que faz parte da sintaxe das funções e vou colocar dois pontos aqui, porque eu vou falar aqui de qual tipo ela vai ser, assim como nós tínhamos lá, por exemplo nas variáveis number, string, que era para letras, para texto aqui na função eu também tenho os meus parâmetros aqui no caso eu vou colocar o que ela vai me retornar só que ela é uma função, no caso de execução, ela não me retorna nada e na programação, quando nós não temos retorno em algumas funções nós falamos que ela é do tipo void então ela não nos retorna nada ali ela vai apenas executar um quadro de ações que eu vou passar para ela fazer aqui então eu vou colocar aqui que é o meu move clip, minha vaca MC minha MC ali no caso move clip ela vai fazer aqui, por exemplo, uma rotação então eu vou fazer ali uma rotação nela isso eu já expliquei, só para passar aqui uma ação para o meu... opa digitando uma hoje demais, é rotation vou colocar aqui mais alguns outros parâmetros para ela vai fazer, por exemplo, vou dimensionar uma escala aqui no eixo x e no eixo y isso também eu já expliquei colocar como se ela fosse aumentar 1.5 aqui no eixo x e no eixo y, que seria na vertical ela vai aumentar colocar proporcionando 0.8 beleza então eu criei no caso aqui então uma função dei o nome para ela de mover vaca que seria ali o que ela vai fazer tudo bem que não vai só mover vai dimensionar, vai rotacionar também e falei que ela não nos retorna nada coloquei os parâmetros aqui dentro eu vou executar, dar um ctrl enter para executar e para ver o que ela vai fazer no caso ali com o meu move clip então ctrl enter vamos ver o que ela vai fazer se ela vai passar essas operações para a minha vaquinha, no caso ali para o meu move clip eu coloquei as ações que ela vai executar dentro da minha função só que o que vai acontecer aqui ele não fez nada e não vai fazer porque que ele não vai fazer porque não vai mudar nada quando essa ação não for chamada eu ainda não chamei essa ação então para toda a ação que eu passe aqui alguns parâmetros no caso ali alguma execução eu tenho que chamar ela depois para que ela funcione como que eu chamo a ação? pelo nome dela é só abrir e fechar parênteses aqui, pronto agora eu já chamei a minha função vamos ver ali o que ele vai fazer pronto, já passou aqueles atributos em que eu pedi ali para ele passar para ela rotacionou, mudou ali o tamanho então para toda função que eu crie eu tenho que chamá-la depois para que haja aquele efeito aquelas modificações em que eu passei na próxima aula nós vamos falar aí sobre o outro tipo de função que é as nossas funções de retorno então até a próxima videoaula